Você passou em todas as etapas do processo seletivo e vai iniciar no hospital. Você está se sentindo seguro ou você está sentindo aquela insegurança, aquele friozinho na barriga? Olha que eu vou te dar algumas dicas aqui hoje. Bom, galera, essa semana eu estou com um curso de administração de medicamentos, um curso completo. E essa semana está rolando desconto, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo, aproveite. E aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, ajuda a gente lá no Instagram e é também lá no Telegram. A gente tem diversos conteúdos de enfermagem para vocês. É isso aí, você passou num processo seletivo, está feliz da vida, foram diversas etapas, diversas ansiedades. A cada ligação do RH, você se sentia um pouco com medo daquela ligação. Mas enfim, deu tudo certo, você já levou a documentação e agora você vai começar. Você não está nem acreditando que você vai começar o seu primeiro emprego. Seja você técnico de enfermagem, seja você enfermeiro. Então eu vou te dar aqui algumas dicas por que você fica inseguro. E as dicas vão ser para você não ficar inseguro com o novo, com o momento de trabalho, com o setor, com a rotina, enfim. Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu recomendo para você? Para onde você vai? Então eu vou dar aqui as dicas para onde você vai. Se você vai para o pronto-socorro, o que você tem que pensar? Você vai trabalhar num local com muita correria. Então você precisa pensar que medicamento vai ser algo feito em grande quantidade. Então é importante você ter o domínio sobre os medicamentos, sobre as interações, sobre os efeitos, diluições. Então para você se sentir mais seguro é importante você ter isso. Não é emergência. É muito comum a gente ter emergências cardíacas e respiratórias. Cardíacas, por exemplo, insuficiência cardíaca, parada cardia-respiratória, ataque e arritmias, enfim, brade e arritmias. Então isso vai ser comum. Então se o seu conhecimento está fraco nesse conteúdo, dá aquela estudada, dá aquela relembrada, tá bom? Você precisa se destacar nesses primeiros 90 dias, porque você vai assinar um contrato com 3 meses de experiência. Então é o momento de você pensar o seguinte, você ainda está no processo seletivo. Você terminou o processo seletivo para entrar no hospital, mas você está em processo de avaliação ainda por 3 meses. A partir desses 3 meses, entre aspas, o seu processo de validação para entrar naquela instituição ou de comprovação de conhecimento científico, de habilidades, ele já foi superado, significa que você está apto. Ufa, menos mal, agora você está mais tranquilo. Mas enquanto não passarem esses 90 dias, você tem que mostrar serviço, garra, vontade, enfim, tudo isso você vai ter que demonstrar para o seu supervisor, e não só para o seu supervisor, para com os seus colegas também. E superar todas aquelas barreiras e dificuldades que eu já tenho falado para vocês há tempo. Bom, o que mais, gente? Outra coisa que você precisa se perguntar, o pronto-socorro que você vai trabalhar, ele é um pronto-socorro adulto, pediátrico, misto? E aí? Porque você vai ter que estudar coisas diferentes, tá que arritmias na criança e no adulto são diferentes, paradas cardiospiratórias também. Até o que mais chega no pronto-socorro, quando ele é geral, é diferente quando ele é específico, tá? Por exemplo, em criança vai chegar muita bronquiolite, crises asmáticas, né? E outros, né? Corpo estranho, enfim, então você tem que estar preparado para isso. Já no pronto-socorro adulto, a gente tem mais problemas cardíacos, respiratórios e também endócridos, no caso diabetes, enfim. Então, se o seu conhecimento está legal para essa área, maravilha. Se não, ó, é estudar, começou a trabalhar na segunda-feira, chegou em casa cansado, com as suas pernas doendo, que você não está acostumado com o plantão, estuda. Enquanto você está descansando as pernas, põe a bunda na cadeira e vai ver vídeo, pega um livro, vai estudar, procure mais informações, tá? Você tem que pensar o seguinte, você está em um processo de validação, você tem 90 dias para se validar como um bom enfermeiro, como um bom técnico de enfermagem ali. Depois de passar esse período, ufa, o seu período de experiência, entre aspas, ele já acabou e agora você está mais tranquilo. E claro, você precisa continuar estudando para subir de cargo, para você crescer dentro da instituição, para você mudar de setor, para você ser contratado em uma outra instituição melhor, com salário melhor, não parou por aí, tá bom? Se você vai para a UTI, pensa o seguinte, unidade de terapia intensiva, o que você domina e o que você não domina? Uma coisa é, na sua prova teórica, na sua entrevista, talvez não caia bomba de infusão, ventilador mecânico, monitor multiparamétrico, mas lá tem tudo isso, você está preparado para encarar tudo isso? Porque pensa o seguinte, mesmo que eles tenham conhecimento, que você não sabe, porque você não tem experiência, e eles resolveram te contratar, eles não foram inocentes, e não ficaram com dó de você, eles te contrataram, porque viram em você um potencial, agora cabe você fazer o contrário, opa, já que eles me deram essa oportunidade por 90 dias, eu vou mostrar para eles, que realmente eles fizeram uma boa escolha, eles me escolheram, e eu vou dar o melhor, então eu mando você estudar bomba de infusão, ventilador mecânico, monitor multiparamétrico, ah não, mas eu sou técnico de enfermagem, tenho que estudar ventilador mecânico? Claro, você vai lá, o paciente, a bomba, o ventilador mecânico começa a apitar, o que você vai fazer? Talvez nada, mas só de você saber o que está apitando, você fica até mais tranquilo, você não fica desesperado, você vai chamar alguém que é responsável ali, que possa ajustar o parâmetro do ventilador mecânico que está alterado, então gente, tudo isso parece simples, parece uma coisinha besta, mas não é, isso é importante, então você não tem que saber programar um ventilador mecânico, se você é técnico de enfermagem, mas você tem que saber, olha, soltou a válvula inspiratória, expiratória, está tendo um baixo fluxo de FO2, são coisas básicas, é só você dar uma olhadinha, ver, tem gente que apitou já, cadê o físico, cadê fulano, gente, não, calma, olha gente, o ventilador lá no leito 7, está dando baixa pressão de oxigênio, baixa pressão de FO2, enfim, o paciente está brigando ali, talvez a sedação do paciente está acabando, e até, olha só uma coisa boa para você que é técnico de enfermagem, se um bloqueador neuromuscular do paciente tiver acabado, o paciente começa a se agitar, e a ventilação mecânica começa a ter problemas, e o ventilador vai apitar, olha só que interessante, tá? Então, se você é enfermeiro, mais do que saber o que está acontecendo, deveria saber programação de ventilação mecânica, tá? É uma recomendação muito forte, para você que é enfermeiro e é intensivista, tá bom? Numa falta de um fisioterapeuta, a gente sabe que o número de fisioterapeutas, em uma unidade de terapia intensiva, ela é reduzida, logo, se ela é reduzida, em alguns momentos você vai precisar, entrar no leito, fazer alguns ajustes, e aí, você sabe fazer os ajustes? Tá bom? Então, é importante. Ah, é a sua obrigação? Não, mas, o que que custa você saber? Se você sabe algo que não é da sua competência direta, isso gera para você o que? Reconhecimento, admiração pelos colegas, nossa, que legal, o novo enfermeiro aqui, o cara tem duas semanas que está aqui com a gente, e o cara sabe mexer no ventilador mecânico, eu tenho aqui três anos e não sei, olha só que diferencial você já está trazendo, frente aos seus colegas, aquele coleguinha que talvez não foi muito com a sua cara, porque você é novato, olha só o novato destacando, entendeu? Então, se você fizer uma cagada, vai ser destacado, nossa, o novato chegou, ela já fez uma cagada, já fez uma merda ali, e se você faz uma coisa boa, entende? Então, é melhor você ser o novato que faz coisas boas, que você tem um diferencial a mais, um potencial a mais, do que você ser o novato que faz coisas erradas, vai por mim, continue estudando, dá o seu melhor, porque, passa esses 90 dias, assim ó, de cabeça erguida, nossa, eu vou passar, e não vou ficar com medo da, da minha avaliação, porque na verdade, os hospitais privados, eles têm duas avaliações, uma com 45 dias, uma com 90 dias, isso é com o setor de RH, tá bom? Quem emite a avaliação, é o gestor do local, e você vai lá bater um papo, esse papo, pode te desligar, tá? Então, você tá lá com 45 dias, ah, você tem que ser lá no UDP, porque eles estão te chamando lá, aí chama, olha só, você tem 45 dias, tá com a gente, tá fazendo avaliação, tal, tal, o que você tá achando do trabalho, gente, eles vão estar muito calmo, com você, da mesma forma que eles estão calmos, com você, eles falam, olha, a gente te agradece muito, mas você não tem o perfil, sorrindo, te desligou, te demitiu, sorrindo, tá? Então, assim, desligar um profissional, é um processo natural, olha, ele não conseguiu desenvolver bem, dentro do que a gente esperava, a gente esperava mais, daquele colaborador, então, que você não seja essa pessoa, que você chega lá, nós estamos muito contente, né, com a sua avaliação, a sua avaliação foi muito positiva no setor, tal, 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 ou seja, você vai chegar com 90 dias, outra avaliação positiva, aí não tem mais a avaliação, ou seja, você já passou por esse período, tá? Então, não fique em uma instituição, achando que as pessoas estão tendo dó de você, porque a partir do mercado acaba, você é desligado, fique no seu setor, porque você tem competência, você tem habilidade, você é bom, você entrega resultados, é isso que uma instituição quer, uma instituição não quer uma pessoa, porque ela é bonita, porque estava faltando gente no mercado, e encontraram você, quando suprir a necessidade, você vai ser a primeira pessoa a ir embora, tá bom? Então, isso que eu estou falando para você, gente, é muito sério, tá? Se você vai trabalhar no centro cirúrgico, primeira coisa, se você nunca pisou no centro cirúrgico, vai trabalhar lá, o que eu recomendo? Estude, não morra de estudar, você já está no serviço, você já está no emprego, então, agora é o momento de você entregar resultados, como é que funciona as salas operatórias, quais são os tipos de cirurgias, como é que funciona o mapa de cirurgias, quando tem cirurgia de emergência, como é que, o que acontece? Eu vou ser instrumentador, eu sou técnico de enfermagem, o que eu preciso conhecer de pinças, quais são as ordens, o que faz primeiro na cirurgia, a primeira parte é a anticepsia, que é feita, depois tem a outra fase de incisão, e por aí vai, a cirurgia tem fases, isso é legal, se você vai instrumentar, você vai instrumentar as fases que a cirurgia vai acontecer, então, se você tem esse conhecimento, isso vai ser fantástico, com muita certeza você vai se destacar, agora, se você vai lá, e as pessoas começam a te ensinar, olha, isso aqui é uma sala tal, 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 todo dia você é ensinado, e você não corre atrás, depois que você sai do plantão, porque você está cansado, porque suas pernas estão doendo, eu te falo uma coisa, talvez você vai ter resultados negativos em 45 e 90 dias, vai por mim, estude, tá, as pernas, você se acostuma, um mês, as pernas vão continuar na mesma força, tarefa, e você não vai estar sentindo mais essas dores, porque o seu organismo já se adaptou, mas estude, estude, estude bastante, não tenha vergonha de perguntar, se você levar um coice, ou seja, uma resposta grossa de um médico, de um colega de profissão, ó, entra por aqui, sai por aqui, pergunte, mas não faça errado, pergunte, mas não faça errado, beleza? Galera, era isso, tá, que eu queria falar para vocês hoje aqui, então, se você te passar no processo seletivo, entenda, o processo seletivo, ele não acaba, quando você entrega a documentação, e, começa a trabalhar, ele termina 90 dias, depois que você entrou, na instituição, então, até você passar por esses 3 meses, você tem que entregar muitos resultados, até porque, põe a mão na sua consciência, você é uma pessoa que não tem experiência, e alguém te teve essa experiência, só que ela te deu essa experiência, não quer dizer que, a partir do momento que ela te der essa experiência, você está efetivo, não, ela está te dando uma oportunidade, de, você demonstrar a sua garra, ela sabe que você não sabe, é, da forma que uma pessoa que tem experiência, mas ela quer te dar uma oportunidade, gente, se alguém te dá alguma coisa, guarde, se alguém te dá uma oportunidade, agarre essa oportunidade, não decepciona essas pessoas, ainda mais se você foi indicado, se você foi indicado, e decepcionar, você decepciona, não só, a pessoa que te contratou, como a pessoa que te indicou, então, pense nisso, tá bom, e faça um bom plantão, não deixe de estudar, nunca.